Então, o que a gente tem que fazer? Colocar as crianças em pé. Ah, mas a criança não tem controle de cabeça. Não tem problema, ela tem que ficar em pé. Ah, mas a criança não tem controle de tronco. Problema, ela tem que ficar em pé. E é sua obrigação arrumar formas para que ela consiga ter essa vivência, consiga ficar de pé. Então, aqui na primeira foto, por exemplo, é uma criança que não tem controle de cabeça, não tem controle de tronco. Então, o que eu estou oferecendo? Um apoio anterior do rolo, o meu apoio posterior, mas isso ainda não era suficiente, porque ele é muito, muito, muito hipotônico. E ele dobrava o joelhinho, ele não conseguia manter. Então, o que a gente fazia? Extensor e membro inferior. Então, ele está com a faixa de tronco, extensor e membro inferior, apoio anterior, meu apoio, e eu ainda tinha que corrigir um pouquinho a cabeça para ele não jogar a cabeça para trás. Então, mas ele está de pé. Então, ele começou a ativar, ele começou a fazer descarga de peso nesse quadril, ok? Ok?